E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu vou falar tudo o que eu achei do livro Sombra e Ossos, que inclusive virou uma série da Netflix, a gente vai falar sobre isso aqui também. E hoje é tipo uma resenha com spoilers, por isso se você ainda não leu o livro, cuidado, porque esse vídeo vai ter muitos, muitos, muitos spoilers sobre esse primeiro livro. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like nesse vídeo, me ajuda pra eu te ajudar, se inscreve no canal também e compartilha algum dos meus vídeos com algum amigo, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links pra compra dos livros do Grishaverso, são os meus links da Amazon, quem puder comprar pelos meus links vai ser muito, extremamente maravilhoso pra mim, eu agradeço de coração. Quem ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu sempre tô no Instagram, sempre converso com vocês e bora pro vídeo de hoje. Bom, eu comecei Sombra e Ossos com nenhuma expectativa. Eu já sabia que ia virar série pela Netflix, então justamente por isso que eu comecei a ler os livros do Grishaverso. E no começo eu me confundi muito com que livros que tinha disponível, por que que eles não eram tão acessíveis assim no Brasil, na época que eu comecei a ler, que foi no começo de abril e tudo mais. E aí que eu descobri que a editora Planeta, Planeta Minotauro, que fez essas novas edições de Sombra e Ossos, aí que eu entendi que eles estavam fazendo uma nova edição, eu comprei todos eles. E Ruína e Ascensão vai chegar ainda pra mim, assim que chegar eu vou fazer vlog de leitura, podem ficar tranquilos. Inclusive tem vlog de leitura de Sombra e Ossos e Sol e Tormenta já aqui no canal. Tem um vlog de maratona também, assistindo toda a primeira temporada da série Sombra e Ossos na Netflix. Vou deixar todos os vídeos de Sombra e Ossos no card aqui em cima pra vocês. A única coisa que eu sabia sobre os livros do Grishaverso é que eles foram inspirados na cultura russa. Então eu já me interessei logo de cara, porque eu sou muito apaixonada pela cultura russa, eu sempre adorei, eu já tava super animada pra ler esse livro. Uma coisa que dificultou um pouco a minha leitura foram realmente os nomes. Não Alina, Mali, Darkling, tipo, esses nomes dos personagens, pra mim foi tranquilo. Mas tem nome de muitas cidades e muitos lugares que, tipo, pra mim é bem difícil a pronúncia. Sem falar de todas as subdivisões dos Grishas, né? Que tem os Corporalk, Eteralk, peraí, deixa eu ler tudo certinho pra vocês. Aí tem os Corporalk, Eteralk e Materalk. Beleza, até aí tudo bem, eu fico meio que confusa nesse momento. Aí tem os Sangradores e Curandeiros que ficam na área dos Corporalk, Os Aeros, Infernais e Hidros que fica na área dos Eteralks. E tem os Durastes e os Alquimistas que ficam na parte dos Materalk. Então isso até hoje me confunde um pouco e eu tenho que voltar a ficar procurando. E uma coisa que me atrapalha um pouco também é que nessa parte que descreve, né, os Corporalk, Eteralk, enfim, não tem uma descrição do que cada coisa faz, entendeu? Porque, por exemplo, um Curandeiro, a gente sabe o que faz, né? Que cura as pessoas, tem todos os negócios de curar feridas, enfim, é básico. Mas tem uns como, por exemplo, Sangradores. Eu sei porque eu li o livro, né? Os Sangradores, tipo, conseguem parar o coração das pessoas, eles são meio que assassinos, enfim. Mas, por exemplo, os Durastes eu não sei o que que são, entendeu? Então eu ainda fico naquela coisa. Sem falar que tem muitos nomes de cidades. Então tem, tipo, Fierda, Tisibéia, Petrazoi. Tipo, ok, se você for ver, assim, não é tão difícil. Mas como tem muito lugar e descreve muitos lugares ao redor dessa história, no decorrer dessa história, fica um pouco confuso na mente, sabe? E pra completar, eu já falei isso em outros vídeos que eu fiz de Sombriossos, mas quando a gente tem um livro de fantasia, tem uma linha tênue que esse livro fica, tipo, bambiando, assim. Uma corda bamba entre, meu Deus, isso é sensacional, e totalmente sem sentido. É uma linha tênue que é muito fácil o livro bambiar pra totalmente sem sentido, entendeu? E aí a coisa fica brega, a coisa fica, tipo, meu Deus, que viagem. Quando você lê um livro de fantasia, é muito mais legal você conhecer o universo, você entender detalhadamente pra que serve qualquer coisa. É legal você saber que feitiço faz o quê, que coisa faz o quê. A gente vê mesmo por Harry Potter. Ela escreveu os livros, tipo, basicamente com muitos detalhes. Até hoje, as coisas são muito discutidas sobre Harry Potter. Então, eu levo isso como base, assim. E eu queria que Sombriossos tivesse mais descrições, tivesse mais informações. O livro, esse aqui, tem 288 páginas. Tipo, o livro é bom, só que eu queria que tivesse descrições sobre Havica antes, como foi feita a dobra, sobre como era a vida do Darkling, até ele chegar nesse ponto. Eu sei que são histórias paralelas, mas podia ter uns parágrafos dele explicando, quem sabe? Ou mais diálogos, contando um pouco mais sobre Havica. Tipo, a Alina passou metade do tempo dela na biblioteca aprendendo sobre os Grishas e a gente não aprendeu nada com ela, tipo, que seja sobre a história e que componha o universo de Sombriossos, sabe? Eu fiquei sentindo muito falta disso. Sentindo falta também de, quem sabe, outros pontos de vista. Então, um ponto de vista do Mali, quem sabe? Ou um ponto de vista até do Darkling, podia ser bem legal. Eu senti muito falta disso e na série a gente tem um pouco disso, né? Um spoiler da série agora, mas aparece meio que um flashback do Darkling com a mãe dele, inclusive do Darkling com uma curandeira que ele amava e a gente fica todo perdido porque isso não tem no livro. Então, eu senti falta disso, sabe? Eu senti falta de uma contextualização maior. Eu entendi tudo que tá acontecendo, entendi Havica, entendi tudo, mas eu queria que tivesse partes do livro em que a gente volta pro passado e descobre algumas coisas, partes do livro em que a gente aprende nomes de formas de fazer as coisas. Enfim, eu fiquei sentindo falta de uma contextualização maior. Gostei da história, achei a história bem sucinta, sabe? É isso, isso, isso. Gostei do livro, foi um livro bem gostoso de ler, assim. Foi bem legal conhecer essa história. Eu acho que essa coisa de aprofundar a história também foi um dos motivos de eu não ter ficado tão cativada com a Alina. Eu acho que nos livros, eu pelo menos, eu só gosto da Alina porque ela é protagonista e eu tento cada vez dar uma chance pra ela, sabe? E tem momentos que ela faz a coisa muito certa, mas parece que na maioria do tempo ela fica tão preocupada em voltar a ser ela mesma ou em estar num lugar diferente, não saber como lidar com isso, ou ficar preocupada com o Mali o tempo inteiro, que isso não faz com que ela avance na história, sabe? Isso não faz com que ela se liberte e fale, não, eu vou aprender isso. Agora eu sou Grisha, eu vou ter que, tipo, aprender a ser outra pessoa que eu não sou. Eu posso, por dentro, continuar a Alina de sempre, mas eu vou precisar aprender a ser alguém que eu não sou. Porque senão o mundo vai me comer viva, né? Outros personagens de distopias que a gente vê que, por uma mudança muito drástica na vida deles, eles têm que se tornar uma pessoa diferente da que eles são. No quesito de, tipo, para o público eu sou uma pessoa, mas eu continuo com a minha essência, sabe? Eu sinto que ela é muito resistente às coisas novas que acontecem na vida dela. Eu sei que não dá para confiar em todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não vejo ela tentando se blindar e tentando estabelecer um lugar naquilo, sabe? Principalmente em Sombriossos. Agora falando do Darkling, eu achei muito legal a série que colocou um flashback dele até para a gente entender melhor a vida do Darkling. Aqui é uma coisa muito superficial, eu achei. Esse ápice, né, esse plot aí no livro. Mas ao mesmo tempo, é um vilão que a gente entende os motivos dele, pelo menos nesse primeiro livro, sabe? A intenção dele é proteger o povo Grisha e basicamente estabelecer a paz em Havika. Ok, que os meios e o caminho que ele tomou não foi muito legal. Ele usou pessoas, tá usando a Lina para fazer isso. Vai ameaçar os outros povos aumentando a dobra e tudo mais. Matou pessoas, né, aumentando a dobra. Então as ideias não foram muito legais, talvez pensando de outro jeito poderia ser diferente. É um vilão que a gente vê um propósito que é plausível. Não é aquele vilão que simplesmente, ai, quer matar a mocinha porque, sei lá, tem ciúmes, alguma coisa assim, sabe? Ué, se ele for fazer isso, ele vai estabelecer a paz em Havika. Isso vai ser muito melhor para o país. Então a gente começa a se questionar também sobre os reais motivos do Darkling e se, na verdade, ele não está fazendo o certo e ele só está sendo colocado como vilão nesse livro. Mas isso é só no primeiro livro, tá? Depois eu volto para falar de Sobe e Tormenta. Realmente, os meios que ele tomou. Eu tenho certeza que se ele tivesse chego para a Lina e falado eu vou fazer isso, 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 você quer me acompanhar? Vamos mudar a Havika. Aí eu tenho certeza que se ele falasse assim você tem outra ideia? Não sei, sabe? Se ele fosse mais aberto e se ele pudesse contar com a Lina eu tenho certeza que ela até faria esse negócio da dobra com ele. Tipo, sei lá, vamos tirar as pessoas da cidade e aí a gente faz isso para assustar todo mundo mas, na verdade, não vai ter ninguém na cidade ali perto da dobra e a gente não vai precisar matar ninguém. Mudanças poderiam ter ocorrido nesse processo para que até pudesse fazer sentido, na minha opinião, né? Foi muito legal ler Sombriosa porque você entra num mundo totalmente diferente, né? e é uma história que te impacta, que você fica curioso para saber o que vai acontecer. Não tem problema se você não concorda com o que eu falei, tá? Isso é só uma resenha do que eu esperava do livro ou do que eu achei do livro. É como eu sempre gosto de reafirmar em todos os vídeos. Tudo bem se a minha experiência lendo o livro foi diferente da sua. Tudo bem se você gosta de uma coisa que eu não gosto ou se eu gosto de uma coisa que você não gosta. Isso é totalmente normal. Deixa aqui nos comentários o que você achou do livro quais foram as suas partes que você mais gostou se você não gostou de algum personagem ou gostou mais de outro. Eu quero muito saber fico muito curiosa para saber o feedback de vocês também. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha com spoilers eu vou começar a fazer bastante isso aqui no canal porque eu acho que é bem legal para a gente trocar uma ideia. E é isso, espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau!